Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Tá uma bagunça a minha cama agora, porque eu acabei de fazer um tutorial de maquiagem. Mas mesmo assim vou manejar mesmo com a baguncinha aí. E enfim, o vídeo de hoje é pra falar um pouco sobre tradições. A minha bebê tá aqui do lado, então se vocês escutarem ela conversando, normal. É sobre tradições. É o seguinte, desde muito cedo eu quis fazer, tipo, bolar tradições de família. O que eu acho super legal pra criança, quando a gente tem bastante filhos, tem bastante criança em casa. Isso é muito legal porque a criança espera aquele momento. E eu acho uma coisa legal porque é como criar memórias. Olha lá, tá aqui do lado. É como criar memórias, entendeu? Mais pra frente eles vão lembrar muito disso e vão gostar, sabe como? Então, acho muito importante criar memórias. Eu antigamente tinha um... Eu tinha um programa que eu gostava muito de assistir. Vou até pegar ela, peraí. Tinha um programa que eu gostava muito de assistir, chamada Kate Plus 8. Na verdade, esse é um novo. Era... Gosselin. Gosselin, não, não era Gosselin, gente. John and Kate Plus 8. Esse era o programa. E era uma família que ela tinha já gêmeas, duas meninas. E daí nasceram mais seis crianças. Entre meninos e meninas. E era tipo um reality show americano. Eu gostava demais. Hoje ela já não tem mais porque as crianças já estão super grandes. Mas eu gostava muito e ela falava muito disso. Da importância de criar memórias pras crianças. Porque, na verdade, mais pra frente, quando eles forem adultos, o que vai ser lembrado é justamente essas memórias, esses tempos felizes, essas comemorações tradicionais das famílias. E é isso, na verdade, que acaba unindo todo mundo. É a tradição, sabe? É isso que acaba unindo. Mesmo quando a criança tá lá, já é adolescente, mesmo o adolescente acaba querendo voltar pra casa naqueles momentos pra desfrutar, porque gosta, porque é uma coisa que ele desfruta com a família. Então, por isso que é importante as tradições. Você pode criar tradições pra sua família como a gente criou. Eu tenho um livrinho onde eu tenho anotado tudo que a gente faz, assim, como família. Deixa eu falar. Bem, é o seguinte. Tem várias aqui, né? Agora que tá no Natal, eu vou falar algumas tradições do Natal que a gente geralmente faz. No dia 24 de dezembro, eu bolei um pijama. Eu mandei fazer um pijama especial de Natal pras crianças. É vermelhinho. Então, é super baratinho. É só mandar fazer, mandar imprimir a foto, uma foto natalina num pijama vermelho. De algodão comum. Então, eles têm um pijaminha vermelho que eles só usam no Natal. Então, no dia 24, eles usam um pijama especial de Natal e continuam daí usando esse mesmo pijama durante a semana toda. No caso, até fechar a semana. Até eu pôr o pijama pra lavar. Aí, só o ano que vem. Então, é muito legal. Na noite de Natal, eles passam com um pijaminha. E eles esperam esse momento do pijaminha vermelho, sabe? E tá lá. Eu vou, inclusive, vou colocar no final do vídeo algumas fotos deles com pijaminha. Pra vocês verem como que é. É um pijaminha super simples de algodão mesmo, sabe? E eu só, eu comprei o pijama e mandei fazer a foto. Uma foto natalina, vou pôr em cima. No dia 24, a janta do dia 24, a gente sempre faz natios. Natios, assim, é uma sensação aqui em casa. Todo mundo ama natios. Então, na noite do dia 24, na janta, nunca a gente deixa eles até meia-noite acordado. Nunca. Eles sempre dormem num horário plausível pra criança, mesmo sendo Natal. Então, eles dormem lá por, no máximo, assim, nove, nove e meia, assim. Dez, assim, quando é... Não me lembro nunca de ter chego até dez horas, assim. Mas, assim, nove, nove e meia. Até porque é Natal e a gente precisa de um descanso até pra preparar tudo, né? A vinda do Papai Noel e os brinquedos e tudo mais. Geralmente, eu deixo pra esse momento. Então, eles dormem e a gente sempre fala, olha, tem que estar dormindo, senão o Papai Noel não chega. Ele quer que as crianças... Ah, mas por que o Papai Noel gosta de se esconder? Porque ele acha que tem que acreditar nele com o coração e não tem que acreditar nele olhando. Então, vocês não podem estar acordados. Vocês têm que saber que ele vem acreditar com o coração e ele vai vir. E vocês não precisam ver ele. Entendeu? Então, é assim que a gente leva. Então, eles dormem, máximo nove e meia. E, enfim, acordam no dia seguinte correndo e indo pra área de Natal. A gente, geralmente, no dia 24 de manhã, a gente faz uma casa do Papai Noel de doce. A gente monta, a gente compra bolacha Mirabel. Eu vou deixar as fotos pra vocês verem. Então, todo dia 24, a gente monta uma casinha do Papai Noel com bolacha Mirabel. Aquela bolacha, não é Mirabel? Que se fala Waifel. Sabe, que é grossinha? A gente corta e monta casas. E põe em glacê. Glacê colorido e cola alguns docinhos também. Alguns docinhos enfeitando a casa. Vou pôr pra vocês no fim do vídeo pra vocês terem uma ideia. Então, todo dia 24 a gente monta a casinha do Papai Noel. É super divertido. A família toda acaba montando. O Paulo, geralmente, monta, constrói as casinhas. Geralmente, o meu marido é ele que encaixa e monta as casinhas. As crianças, comigo, passam o glacê e enfeitam a casinha. Então, assim, já virou tradição nossa fazer a casinha do Papai Noel. E a gente deixa a casinha doce do lado de um copo de leite. E o Papai Noel, geralmente, dá uma mordida na casinha quando ele vem deixar os presentes. Então, toda a família participa dessa hora da casinha do Papai Noel, da decoração da casinha. E também, toda a família monta a árvore. Isso eu acho que é básico, né? Toda a família monta a árvore e enfeita a casa pro Natal. Nos aniversários. Isso a gente, na verdade, aprendeu na Argentina. A gente comemora absolutamente todos os aniversários, até dos adultos. Então, óbvio que a gente não vai fazer uma festa, não vai alugar um salão, nem nada disso. Mas é de prática a gente comemorar aniversário. Mesmo o meu ou o do Paulo, eu sei que, às vezes, aqui no Brasil não se comemora o dos adultos. Os adultos não estão nem aí. Lá na Argentina, é um... Tipo assim, todo mundo se importa muito com o aniversário. Ai, é do cumpleaños e tal, não importa a idade que você tem. Então, a gente aprendeu a respeitar a data do aniversário. Por mais que a pessoa seja adulta. Então, a nossa data de aniversário a gente resolveu respeitar. E sempre compramos um bolinho, fazemos alguma coisa especial no dia do aniversário. Tanto o meu quanto o do Paulo. É... Deixa eu ver... Páscoa. A gente decora casa, toda a família decora casa na Páscoa. Decoramos ovos no sábado, né? Porque domingo é o domingo de Páscoa. Então, no sábado a gente decora as cascas de ovo. Eu seco uma semana, duas semanas antes, eu já estou secando as casquinhas de ovos. E as crianças decoram no sábado os ovinhos. Com canetinha, na verdade, é o melhor. Porque eu tento sempre com guache, mas sempre faz uma bagunceira. Então, com canetinha é melhor. Tem que ter muita casca de ovo, porque muitas vezes quebra no manusear. Então, muita se perde. Então, mas eles sempre decoram casca de ovo. Domingo tem a caça dos ovos de chocolate, né? Que é o seguinte. A gente põe as casquinhas de ovos que eles fizeram no sábado, que eles decoravam no sábado, em cima da mesa. Se o coelhinho da Páscoa passou na casa, o coelhinho vai encher de docinhos aquelas casquinhas. Então, primeiro de tudo, eles vão na mesa ver se as casquinhas que eles decoraram estão cheias de ovos. Isso significa que o coelhinho não só passou por ali, como ele gostou das casquinhas decoradas. Então, ele encheu de docinho. Então, eles veem que tem bastante docinho, quer dizer que tem o ovo de Páscoa escondido na casa. Então, eles vão buscar. O fim de semana inteiro a gente faz sem carne, desde sexta-feira até o domingo. Por que eu acho que é só um fim de semana, gente? E a gente acredita muito, né? A gente é um bandista, a gente acredita muito em Jesus Cristo. E teve um sofrimento complicado, né? A gente acredita nisso. Então, acho que por uma questão de respeito, acho que um dia só a gente não se convence. Então, a gente passa sexta, sábado e domingo sem comer carne nenhuma. Então, tem muito peixe, muito queijo. A gente gosta muito de queijo, então a gente faz muito molho com queijo, com gorgonzola, com essas coisas. E muito peixe também. Ação de graças. Pois é, a gente comemora ação de graças. Eu sei que daí muita gente fala, ah, mas que é Maria Americanizão. Mas na verdade não é questão de ser americanizado, é mais o significado da ação de graça. A ação de graça, você tá agradecendo tudo que você tem. E eu acho interessante ter. Eu acho chato não ter uma coisa assim no Brasil, sabe? Não ter um dia que você agradece o que você tem. Então, eu acho interessante. Então, a gente sempre faz o dia de ação de graças. A gente faz uma janta. Geralmente, é dia de semana, não é feriado, né? Aqui, de maneira nenhuma. Então, eu sempre preparo uma janta especial. E a gente, geralmente, antes dessa janta especial, a gente faz um agradecimento por tudo que a família tem. E, enfim. Então, a gente comemora o dia de ação de graças assim. Halloween. A gente sempre faz alguma coisa no Halloween por causa das crianças. É divertido. E aqui é mais difícil. Na Argentina era mais fácil. Na Argentina eles comemoram mais. Então, quando a gente morava lá era mais fácil de comemorar. Mas mesmo assim é que a gente comemora. Sempre faz alguma coisa. Enfeita a casa pro Halloween. Porque é divertido pras crianças. E a gente curte uma coisa. Quando traz alegria, quando é divertido pras crianças, a gente acaba curtindo também. Então, a gente faz. Às vezes eu faço bolachinhas. Às vezes eles pegam alguma fantasia. Saem na rua de fantasia. A gente não chega, óbvio, a ir. Porque, dependendo do lugar que a gente tá, não é de praxe da vizinhança. Ir de casa em casa, né? Depende do lugar que a gente tá. Mas, mesmo assim, no dia a gente põe roupa neles. Às vezes eles querem sair na rua passear com um vestido de roupa de assustador. Então, a gente não tem problema nenhum. A gente faz. Então, a gente comemora Halloween assim. Dia dos namorados. A dia dos namorados aqui é de praxe também. A gente comemora. Só que a gente não comemora o dia de namorado em si. A gente comemora o amor. É isso que eu ensino pras crianças. Hoje é o dia, dia 12, é dia de comemorar o amor. De agradecer o amor. De comemorar o amor em família. É o amor que o pai sente pela mãe. Que a mãe e o pai sentem por vocês. Que um, vocês sentem pelos irmãos. É dia de comemorar o amor. Então, no dia 12, geralmente eu faço bolachinhas de coração. É dia 12, né? Não, 14? Do 2? Enfim, eu nem pus aqui o dia. Mas, em cada lugar é um dia diferente. Lá na Argentina é em fevereiro. O dia de São Valentim, né? E aqui é o dia dos namorados. Então, assim, como é que a gente faz? Geralmente eu faço alguma atividade no dia dos namorados. Eu falo pra eles, compro cartolina branca ou vermelha, que é de amor, né? E dou algumas revistas pra eles cortarem o que significa o amor. Então, eles têm que buscar fotos e palavras na revista do que significa aquela data e o que significa celebrar o amor. Então, geralmente eles cortam fotos de família. Então, eles põem, ah, amor pra mim significa família. Geralmente eles colocam foto de gente se abraçando, de gente se beijando. E colam. Fica bem legal. Também vou mostrar, se eu achar algumas fotos dos trabalhos que eles fizeram, eu vou mostrar pra vocês nos últimos anos. Então, assim, e daí depois que eles preparam o do glitter, purpurina... Glitter, purpurina é uma coisa, não. Aquele outro, lantejoula, pra eles pintarem o cartaz. Enfim, eles fazem um cartaz bem legal do que significa pra eles o amor. E a gente geralmente deixa colado uma semana em algum lugar em destaque da casa. Fora isso, eu faço algumas bolachinhas de coração. E eu peço sempre também pra eles fazerem cartinhas pra quem eles amam na família. Então, e eu insisto em um fazer pro outro. Um irmão fazer cartinha pro outro. E falar palavras que eles sentem, que eles sentem pro outro irmão. Relembrar, né, porque no dia a dia um irmão sempre tá, né, incomodando o outro e tal. Então, eu faço eles relembrarem do que é irmandade, do que é ser irmão, do que é ser leal com o ser irmão, do que é amar o irmão e tal. Então, geralmente eu falo, faça uma cartinha pro seu irmão e digo o quanto ele ama. Então, geralmente o Nicolás faz uma cartinha pro Thomas, o Thomas faz uma cartinha pro Nicolás. E agora tem a Elisa, né. Então, no próximo já vai ter três cartinhas aí, de cada um, né, rolando. Um pro outro. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais. A Elisa... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Calma, filha. Roupas com coração, geralmente também eu vejo. Trocar cartões e cartinhas de família. É tudo... It's all about celebrate love. É tudo pra celebrar o amor. Então, é bem legal. Eu tava comentando sobre esse vídeo que eu via, né, esse reality show. E isso é muito... E é muito legal esse reality show. No YouTube tem alguns. Não sei se tem em português. Mas tem vários episódios legais. E eles... E eles mostram maneiras de você comemorar esse tipo de coisa. De fazer memórias, assim. E é muito legal. Muitas das ideias que eu tive pra celebrar o dia dos namorados, que é pra gente a celebração do amor, muitas ideias eu tirei dela. Da mãe, da Kate. O jeito que ela celebrava, que ela fazia bolachinha de coração e tal. Então, muitas ideias dela eu tirei dela. Então, é muito legal pra esse reality show. Hoje já não tem mais, mas deve ter no YouTube bastante. Fora isso, acho que não tem mais um dia. Será que eles esquecem o jogo? Dia dos jogos. Óbvio, jogos de tabuleiro. A gente deu uma parada agora, porque a gente se mudou. Então, foi muito corrido. Mas, geralmente, todo domingo, a gente joga algum jogo de tabuleiro. em família. Então, a gente sempre tem. Toda semana. E deu. Acho que é isso. Foi bastante. Outra coisa. Eu tenho essa pastinha. Esse aqui daí já é mais pra aniversários. Eu fiz uma pastinha, já que eu vou ter agora três aniversários por ano. Então, eu fiz essa pastinha também. Eu não sei se eu vou falar nesse vídeo sobre essa pastinha. Eu acho melhor eu fazer um vídeo só pra isso. Acho que eu vou fazer isso, gente. Ah, não. Aqui, aqui, eu falo algumas coisas também de ideias. É ideias de celebrações. Eu pus aqui o nome, celebrações. Não é só pra aniversário. Então, são ideias. Quando eu tenho uma ideia nova, eu venho e anoto na pastinha. Tem muitas ideias pra aniversários, né? Tipo, algodão doce em aniversário, varal de algodão doce. Ideias. Aí aqui tem dia de São Valentim, também ideias, ó. Lembrancinha em forma de coração. Tipo, o que eu acho nas lojinhas de 199 em forma de coração, eu compro e faço um presentinho pra eles. Balões vermelhos na casa. Ah, às vezes eu também decoro. Um dia antes que eles vão dormir, eu faço uma decoraçãozinha na casa com balão vermelho e tal. E, ah, o que mais? É cartolina, né? Que eu falei e tal. Então, assim, sempre quando eu tenho uma ideia, eu anoto nessa pasta, ó. E eu coloco, ó. E tem... Ui, caiu no negócio. E tem várias coisas, assim, não só de ideias de aniversário, como ideias de celebração no geral, ó. Chás especiais. Por exemplo, alguma... Sei, alguma data comemorativa, a gente faz um chazinho especial. Dia das crianças, que eu também faço uma coisinha especial. Põe uma toalha colorida na mesa. Então, quando eles acordam no dia das crianças, tem sanduichinho, tem pate, eu faço um bolo de chocolate. Gelatina eu faço colorida também no dia das crianças. Pipoca. E faço uma mesa bem divertida. Então, quando eles acordam no dia das crianças, eles levam uma surpresa. E é muito legal. Geralmente, não custa caro, gente. Sério, não custa nada. E pra eles é tão especial. Eu, no dia das crianças, dou isso. E, assim, me custa, acho que, menos de 30 reais fazer esse tipo de coisa pros dois. E pra eles é tão máximo, sabe? Tipo, comer pipoca no café da manhã, bolo, gelatina e cupcake, sabe? E ver como... E ver os balões coloridos do dia das crianças, a toalha é diferente. Então, assim, pra eles é divertido. Né, meu amor? Fala, eu vou participar de tudo isso daí. Né, lindeza? Então tá, gente. É isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, perguntem. Ela tá babando. E dá tchau. Bate palma e dá tchau. Ela não dá tchau ainda, mas ela bate palma. Né, meu amor? Bate palma. Dá tchau. Tchau, gente. Beijo e até o próximo vídeo. E aí, meu amor? E aí, meu amor? No ano a terra, mas não são de você. Você é um dia, você é um dia. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL